O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou essa semana uma nota técnica sobre o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2011 do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para o presidente do IPEA, o relatório precisa ser aperfeiçoado. Segundo o presidente do IPEA, a nota técnica foi enviada às áreas do governo federal diretamente relacionadas com os indicadores do Relatório do Desenvolvimento Humano e também ao Ministério das Relações Exteriores, que deverá encaminhar o documento ao PNUD, em Nova Iorque. Na nota, o IPEA critica a ausência de informações sobre as fontes e dados. O RDH não estaria utilizando indicadores calculados pelos próprios países. Há pouca transparência metodológica, o que dificulta pesquisadores no conhecimento dos índices utilizados. Falta de clareza nas referências temporais, que dificultam distinguir dados reais de estimativas estatísticas. E as escolhas aleatórias e discricionárias de novos indicadores, que podem trazer consequências políticas e sociais para os países envolvidos. Nossa preocupação é com o aperfeiçoamento do indicador, o Relatório do Desenvolvimento Humano. Porque o objetivo inicial era ajudar os países a melhorar as suas políticas e, ao mesmo tempo, valorizar os esforços nacionais. Da forma com que esse relatório vem sendo conduzido, uma vez que os dados lá apresentados não são claros, há uma ausência metodológica, não se conhece a metodologia utilizada, e, ao mesmo tempo, os dados, as informações, não se sabe se são dados oficiais, se são dados constituídos pela própria equipe, se são estimativas. Nós, que conhecemos muito bem as informações no Brasil, não conseguimos aplicar o relatório, por exemplo, para o caso brasileiro. E essas manifestações nós tivemos a oportunidade de fazer ao próprio PNUD quando na constituição do documento. Mas, infelizmente, ao observarmos a sua publicação, percebemos que o relatório tem os mesmos equívocos apresentados no ano passado. Ou seja, as nossas considerações não foram incorporadas no documento. Ainda segundo o presidente do IPEA, o Instituto tem condições técnicas de desenvolver o próprio Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil. A nota técnica está publicada na íntegra no portal do IPEA.